Onde o pecado, dor e aflição Ludo e tristeza não entrarão Lá nós iremos ver nosso Deus Eternamente viver no céu Gozando a posto, bom Salvador Cantando a Ele, grato louvor Lá não iremos sentir mais dor Não serem fogos e nem vapor Jamais a morte pode entrar lá Jamais o amor se envelhecerá Lá nós iremos ver nosso Deus Eternamente viver no céu Gozando a posto, bom Salvador Cantando a Ele, grato louvor Eternamente viver no céu Eternamente viver no céu Lugar pra todos há Talvez no demorando O esforço vai chegar E quando então bateres Não poderás entrar Não poderás entrar Então com que tristeza Almas de chorar Ouvindo a voz de Cristo É tarde para entrar Se só te despertares Na vida de Jesus Tu não terás entrar Tu não terás entrada Por te voltar a luz O amor se der a água Que tu terás entrado A porta já fechada A porta já fechada E tu a nele então Então com que tristeza Com almas de chorar Ouvindo a voz Ouvindo a voz de Cristo É tarde para entrar Preparar-te, ó amigo Preparar-te, ó amigo Preparar-te, ó amigo O Senhor Se crente Pois tu fores Terás por seu favor No céu Então cantando Irás de certo entrar Mas se te descuidares Não há prazeres Não há prazer chegar Então com que tristeza Ó almas de chorar Ouvindo a voz de Cristo É tarde para entrar Quero seguir As pisadas do Mestre Quero ir após O meu Deus Senhor Para que no Seu poder me adeste Eu vou Orando Ao meu Redentor Quão doce É seguir As pisadas do Mestre Na bendita luz Perto de Jesus Quão doce É seguir As pisadas do Mestre Te levar Te levar A cruz Quando mais perto Deu Que me guia Quando malinho Me derrubar Me derrubar Que me sustenta Na grande corpia Deu Por isso Seu nome Soltar Quando Seu nome É seguir As pisadas do Mestre E levar a cruz Jesus Quero seguir as pisadas de Cristo Sempre acima desejo calcar Para a cião que por fé eu o visto Onde pra sempre eu vou descansar Tão doce é seguir as pisadas com o Mestre Na bendita luz, perto de Jesus Tão doce é seguir as pisadas com o Mestre E levar a cruz Vamos irmãos louvar Cantando com amor Ao nosso Salvador Jesus, o bom Senhor Cantai alegremente Os que Jesus temiu Porque a sua igreja O mundo ressurgiu Na glória do Senhor Iremos nós também A nossa vida é seu A nova Jerusalém Cantai alegremente Os que Jesus temiu Porque a sua igreja Ao mundo ressurgiu Cantai alegremente O que Jesus temiu Porque a sua igreja Ao mundo ressurgiu O que Jesus temiu A vida é seu O que Jesus temiu A nossa vida é seu A nossa vida é seu O que Jesus temiu Eu aos filhos Deus Pois podemos Consagrar ao Salvador Este templo em sua Ou em seu louvor Louva e canta Hinos de alegria Canta e toca Som sem harmonia Se ouvimos com fervor a Jesus o Salvador Pelas bênçãos que Ele deu a todos nós Com o farol imensas levas a raiar Mostra o viajou o rumo em alto mar Nesta casa luz celeste adiluzir Para a salvação errantes conduzir Louva e cantai, pinos de alegria Luta e tocai, sons em harmonia Se ouvimos com fervor a Jesus o Salvador Pelas bênçãos que Ele deu a todos nós Nesta casa os crentes vêm com devoção E lutar a Deus, suprema adoração Novas forças para a luta vêm buscar E em conjunto todos vêm a Deus louvar Louva e cantai, pinos de alegria Cantai, cantai, sons em harmonia Se ouvimos com fervor a Jesus o Salvador Pelas bênçãos que Ele deu a todos nós Guiados pela luz divina Guardados por seu amor Amparados por suas santas mãos Temos uma forte proteção Paz perene, doce comunhão Cantemos alegres por termos salvação Obedecendo sempre a Cristo 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 Mente lá na sul, a glóriosa mansão, paz perene, doce comunhão. Andemos alegres por termos salvação, obedecendo sempre a Cristo. Onde teremos nosso perdão. Paz perene, doce comunhão, cantemos alegres por termos salvação, Obedecendo sempre a Cristo. Onde teremos nosso bondadeão. Para convite ao Criador, me aprecio diante de Ti. Tua palavra manda, Senhor, para ouvir-te, eis-me aqui. Teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. A voz divina que vem do céu, teu servo ouve, fala, Senhor. Aos meus desejos renunciarei Para servir-te e te agradar. E os preceitos da tua lei, Contente que vem do céu, teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. A voz divina que vem do céu, teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. Faça-se deste meu frato ser, como instrumento ao teu louvor. E te servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. A voz divina que vem do céu, teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. Enquanto vida, Deus me conceder, e desesquece tudo ao que me deu. Cantar louvores no mais alto som, que chegou até seu trono lá no céu, ó Jeová, meu Senhor. Hoje, ó Jeová, meu bom Deus, minha oração, meu louvor, meu clamor. Deus ouvirá, meu clamor. Deus ouvirá de lá dos altos céus. Deus ouvirá, meu clamor. Deus ouvirá, meu clamor. Deus ouvirá, meu clamor. Deus ouvirá, meu clamor. Ó Jeová, meu bom Deus, minha oração, meu louvor, meu clamor. Deus ouvirá de lá dos altos céus. Deus ouvirá, meu clamor. 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 Eu logo virei Ó aqui vencer A coroa eu darei No reino do Pai Em breve entrarás Amanhã o descanso Eterno terás Eterno terás Eterno terás Eterno terás Mãos e felizes Promessa real Ó crente escandai Eis que presto venho, a fé conservar, conserva tua fé, eu logo virei. Ó aquele que ser, a flor eu darei, no reino do Pai, em breve entrarás. Amanhã o descanso, eterno, verás. Que mensagem linda e santa, vem da morte do Jesus. Muitas vezes já voltadas, sempre traz de vida a luz. Ó aquele que vem só, sem linda, traz Cristo ao pecador. Na morte e libertado, desvida em si, amor. Salvação rival, perfeita, Deus contorga o pecador. Em Jesus, glorificado, mostre a Deus, por seu favor. Ó aquele que vem só, sem linda, traz Cristo ao pecador. Da morte e libertado, desvida em seu amor. Vem o dia, amor glorioso, em que Cristo voltará. O que vem só, sem linda, traz Cristo ao pecador. Na morte e libertado, desvida em seu amor. O que vem só, sem linda, traz Cristo ao pecador. Damos de graça, ó Senhor. Por tudo bem recebido, mais um ano de vitória. Que tu tem nos concedido. Deumidos aqui estamos, a fim de cantar louvor. Jesus Cristo nos conceda, muitos danos de vigor. Neste dia granditoso, que teu povo tanto almeja, para receber de novo. Mais um ano de vitória. 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 Meu Deus, aqui estamos, a fim de cantar louvor. Jesus Cristo nos conceda, muitos danos de vigor. Usa, Senhor, os teus servos, como vasos escolhidos, para retirar do mundo. O restante dos perdidos, o restante dos perdidos. Reunidos aqui estamos, a fim de cantar louvor. Jesus Cristo nos conceda, muitos danos de vigor. Muitos danos de vigor. Onde quer que seja com Jesus, lhe irei. Ele é meu bendito salvador e rei. Seja para a guerra, para batalha. Seja para a campina, para semear. Onde quer que seja com Jesus, lhe irei. Onde quer, onde quer que Deus me mandar. Perto do meu salvador, eu quero andar. Onde quer que seja com Jesus, lhe irei. Onde quer que seja com Deus, lhe irei. Onde quer que seja com Deus, lhe irei. Seja para a guerra, Lhe irei. Onde quer que seja com Deus, lhe irei. Onde quer que seja com Deus, lhe irei. Onde quer que seja com Deus, lhe irei. Por favor, eu quero andar Seja, pois, para onde quer que me levá Acharei com ele ali meu torcerá Onde quer que seja, sempre cantarei Do Senhor comigo estás, não temerei Onde quer, onde quer que Deus me mandar Perto do meu salvador, eu quero andar Onde quer que seja, sempre cantarei Legenda Adriana Zanotto